Carro, carro, carro! Esse é o primeiro churrasco que vocês estão fazendo aqui na Arena Nova. Isso, a gente já está aqui comemorando a nova Arena do Galo. Estamos aqui de frente, já imaginando muita festa, muitas vitórias e muitos títulos. Vamos encontrar aqui depois de novo? Vamos! Todos os jogos estaremos aqui. Galo na veia! Isso é o início de uma longa carreira, né? Meu menino está aqui, o Gustavo, 10 anos, trazer. Então, aqui vai marcar o ponto que a partir de agora é os fins de semana, os domingos, dia de jogos. Vai começar uma nova etapa para o Galo, uma nova etapa para a gente. Uma nova história? Uma nova história. Vamos escrever essa história junto com o Galo. Começar a acompanhar, né? Ver até o fim e a gente festejar sempre aqui, todos juntos. Começando uma nova história. Com certeza, se Deus quiser, de muitas vitórias e muitas alegrias. É o começo de tudo, né? Nós somos loucos pelo Galo e vai ser muitas vitórias, muitas alegrias aí nesse estádio. Começando aqui uma nova fase. Daqui a pouco aqui o Stag. Exatamente. Tem uma esperança aqui. Daqui a gente vai arrancar vários títulos, né? Uma Libertadores, se Deus quiser. Aqui o Brasileirão, que a gente não vê há muito tempo. A Copa do Brasil, né? Quem sabe a gente leva até para Tóquio lá, o Mundial. Nada melhor que um churrascão com a galera toda da nossa turma aqui. Para já poder ter uma energia positiva, um ambiente gostoso. Porque daqui a dois anos, dois anos e pouquinho, vamos fazer um outro churrasco aqui, mas já com a maior casa de Minas Gerais pronta, entendeu? Isso é só o começo, né, Adriana? O Galo é grandioso demais. Se a gente pensar bem, o Galo estava merecendo isso aqui há muitos anos. Todo mundo fala, o Atlético, nós já chegamos, nós temos uma história. A história do Galo é uma história universal. Agora o mundo vai conhecer. Você mora onde? Eu moro no bairro Alto, em Curitiba. Curitiba? Isso. O que você está achando aqui? Gostou de ver o terreno, ver onde vai ser? Isso, já estou sentindo preparação já. Curitiba também é galo. O pessoal da Galotiba, lá um abraço para o Fred aí, presidente do consulado do Galo em Curitiba. Curitiba também é galo. Galo! Você já estava em casa, estava sabendo de nada? Não, acordei e meu pai falou que estava rolando aqui. Troquei de roupa correndo para vir aqui. E não conhece ninguém? Não. Você é uma família atleticana? Lógico! E veio aproveitar e comemorar aqui a nova arena? Sim. Fiquei muito feliz em saber que a arena vai ser do lado de casa, meu vizinho novo vai ser o atlético. É, coisa boa, hein? Maravilhoso. É a família de atleticano. E veio pegar um barranco no churrasco. E veio pegar um barranco e virar uma casquinha aqui no churrasco. O negócio é fazer a festa, né? O estádio nem começou, mas já está comemorando. Estamos aqui para isso, né? Afinal de contas, nós somos galo doido, sou de Nova Serrana e é com muito orgulho que eu tenho o prazer de participar dessa festa no começo de uma nova etapa na vida do galo. Com certeza isso aqui para nós é um momento histórico para ficar gravado aí, porque nossos filhos, netos vão ver e com certeza nós vamos estar aqui direto para comemorar muitos e muitos títulos. Vem cá, está gostoso o churrasco? Delícia dele, mas mais gostoso vai ser o jogo do galo aqui nessa maravilha aqui. Nós vamos trazer energia boa para depois colher fruto quando o estado estiver pronto, né? Torcer com filho, neto e tudo aqui. Nossa casa. Nossa casa. Graças a Deus, casa própria. Largamos o aluguel. Ataca se bater em galo. Ataca se bater em galo. Ataca se bater em galo. Vai ser o barrigado.